É uma meia, é outra dele Minha lâmina pintou Usava uma roupa parecida de dor No mesmo corte de cabelo eu peito Vou te contar onde é Assim era Quando o vídeo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é bom ser você E ela quase ficou Enchei você e eu Mas eu disse quase Só quase tem Deus E pra me explicar A que já saiu quase É te ver em volta daqui até Marte Embora me abraçam nós Se não sei se eu trate em você Até quando é na casa dele Ele não vai deixar de ser É uma meia, outra é dele Se Deus vem sofrer de você Tá vitorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma meia, outra é dele 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 Me desculpa, eu deixo aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa, pássia e boneca atrás De a hora dessa festa que a senhora gosta Vai fingir que esse mundo morrer Sua vida me deixou desse jeito E ela fala que a senhora é calma Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpa na rosa adianta Mas a alegria da onda vem no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpa na rosa adianta Mas a alegria da onda vem no céu Me desculpa e jogou bora